Fala galera do blog do Arguilhe, beleza? Aqui é o Spider com mais uma review para vocês aí na sexta-feira e hoje eu vou estar fazendo aqui para vocês uma das novidades da Fantasia, né, que ela lançou aí, tinha falado semana passada, Queens of Heart. É um, vou começar aqui pelo cheiro, já que eu já peguei aqui o pote para vocês verem, um pote de 200 gramas. É um cheiro bem forte, assim, bem doce e o cheiro que mais predomina aqui é a cereja, um cheiro de cereja bem docinho, é muito bom o cheiro dela. E a gente, o que prevalece aqui é o cheiro da cereja, tem uma mistura, eu até fumei com o Mukai esses dias, a gente achou que tem um pouco de rosas aí, um pouco do gosto de rosas no meio, tem uma coisa diferente no meio aqui, que a gente não chegou mais perto do de rosas, esse pão cereja. É muito bom o cheiro. Deixa eu mostrar para vocês aqui, estou no meu setup, meu KM, eu já pus o abafo aí porque estou fumando faz uns 20 minutinhos aí, mais ou menos. Vou puxar aqui para vocês verem a fumaça. Vocês viram que sai bastante fumaça, né, da Fanteige aí. O fumo, vou mostrar aqui para vocês, ó, ele é bem cortadinho, vermelho também, como os outros, tem muito melasso, muito, muito, fica aqui no fundo, o cheiro é viciante, é muito bom. Essa aqui, o Rafa, tenho certeza que comia com colher, viu, que é muito docinho. Vou puxar aqui de novo para falar um pouco do gosto. O gosto dela é bem doce como cheiro, é bem fiel ao cheiro gosto, é um gosto bem docinho da cereja, muito doce, muito bom, tem essa mistura aí que acho que lembra mais rosas, um toque aí suave de rosas, quem já fumou rosas da Nacla, que é horrível para variar, mas tem um gosto e é bom, aqui ficou muito bom essa mistura, é bem de levinho assim, então é muito gostoso, muito doce, bem fiel ao cheiro. Eu recomendo aí para quem quer comprar, é um fundo muito bom, é doce, como as fantasias aí tem um gosto bem acentuado aí, você nunca passa desapercebido o gosto, como os fumos aí da Starbust ou algum outro que às vezes o gosto desse passar desapercebido, esse aqui o gosto é acentuado, é forte, é bem fiel ao cheiro, é muito bom. Estou usando a minha Mystic, que como eu tinha falado outra vez, eu não consigo fumar sem ela, mas fica muito gelada a fumaça, é muito bom, nesse fumo aqui também ficou excelente. Tem muito o que falar, né, é isso aí, tipo, eu recomendo, é muito bom, é docinho, é um gosto de cereja bem forte assim, mas um lado bem doce, então eu recomendo, é muito bom, beleza? Agradecer aí os comentários da última review, da galera que vem sempre comentando. Semana que vem eu faço a outra que eu tenho, que é o Pizzero, também que é uma novidade aí da Fantasia, eu não vou poder gravar, então quem vai gravar para a gente é o Abdu, eu espero que ele esteja bem, da próxima review que ele se exaltou muito na última, né, então, ver se ele vai estar bem aí para eu passar a review para vocês, beleza? Quem está vendo aí direto no YouTube, escreve aqui em cima, que vai sempre receber, quando a gente já upar lá, você já vai receber, que já está disponível, aqui embaixo, se gostou, para poder divulgar o blog. Beleza? Mandar um abraço aí para a galera toda aí que fica lá do fórum, da Tini, que está sempre com a gente aí, que sempre aparece aí quando a gente está lá na Bom Sabor também, o pessoal, a última vez, lotou lá, foi até meio difícil, provavelmente é muita gente, mas é muito bacana a galera aí, como até eu coloquei no meu álbum lá, essa família, o blog do Arguile, beleza? Abraço e até a próxima review. Valeu!